Dadá, Toledo e Vibratinho, Serginho, nosso convidado especial, finalista, mais uma vez, é pleonasmo, né? Pleonasmo. Falando que o Cruzeiro é finalista da Superliga. Ó, o negócio é o seguinte, Serginho, outro cruzeirense da bancada democrática, tem uma entrevista exclusiva com o Alisson e a notícia não é boa para a torcida não, viu, Vibratinho? É mesmo? Na tela aqui. Alisson, não temos uma notícia boa para a torcida celeste. Diz aí, qual o time da Europa que você está indo? Acho que um belíssimo time de grande esporte. Estou brincando, primeiro de abril, galera. Primeiro de abril, pegadinha. Gente, agora o Serginho ainda está parecendo com o Sérgio Malandro, que é charadeiro. Aquela risadinha dele com o Yuyu Glu-Glu, ninguém vai aguentar não, gente. Mas tem uma coisa também, né? Fábio Júnior está de volta para o América para fazer os gols que o América não está fazendo. Ele não está fazendo. É primeiro de abril. Ah, meu Deus! O Trúcio caiu. Olha aí, você só caiu. É lógico que eu não caíço. Eu caíço. Ele não está fazendo gols agora. A sua caiu. O que é isso? A sua caiu. Então, tá, eu tenho uma notícia boa aqui para você também. É bom te chegar. O que é que quer? Aqui, ó, isso aqui é ótimo. Bom, vamos lá. Emerson Conceição renovou até 2020. É, Dadá, está bem na lateral esquerda agora, viu? E eu tenho uma notícia também muito importante, que eu não vou falar agora depois desse desembarco. Você falou de renovação, isso aí é primeiro de abril, né? É, Dadá. Da produção que me passou, é primeiro de abril? Eu não queria que fosse, não. Fala com ele, senão ele vai chorar. Mas eu vou rezar para o Emerson Conceição, vou rezar. Vê ser feliz em outro lugar. Acaba de desembarcar.